Todo mundo adora ver vídeo que tudo deu certo, né? E quando tudo der errado? Eu já postei alguns videozinhos no canal de algumas situações que deram errado. Agora eu vou mostrar vários vídeos de que tudo deu errado. Então, todo mundo posta as coisas que dão certo. E nesses vídeos que eu vou postar agora, vocês vão ver quando dá errado. A gente tenta dar certo, mas às vezes dá tudo errado. Bora lá! MAKE OFF Calça aí! Onde é que tá os caras? O cara tá atrás de mim! Cadê você? Não, você atirou no cara que já tá caído, cara. Esquece o cara que tá caído, cara. Boa, Haroldo! Esse cara não tá com 12, cara. Bando barranho no chão. Não, ele não tá mirando... Não, tá 2 a 1 tiro só. Cara, que nervoso! Que nervoso! Não, não passa ali à frente não, caralho. Não, não passa ali à frente não, caralho. acho que vai ter que ruxar lá, hein? o cara passou ali calma o cara passou pra lá, hein? a gente não pode ficar aqui não, hein? tem cara tirando de outro lado ali vai achar no meio aqui atrás da gente, aqui, ó cara, tem gente no seu lado, ó se protege vem aqui, ó é até onde eu tô, cara o cara aí, ó, Zé na tua frente na árvore ali, ó o cara ali, ó o cara ali, ó ó, você que não pode deixar o cara correr, cara eu tenho, eu tenho calma, calma cara, mata o cara que eu não tô vendo o que quiser vem aqui rápido tem mini shield e big shield ali, ó pega o mini e o big aí, vai rápido fica aí, fica aí, fica parado recupera a vida aí recupera a vida aí recupera a vida aí tô aqui atrás de você, cara tô aqui atrás de você, cara derrubando a vida aí Você tá assinando que derrubou alguém! Porra, eu peguei a pessoa no ar, cara! Vamos lá! Ah, cara, eu tô quase morto, cara! Não, 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 não! Vamos, Arubo! Puta que pariu, cara! Agora é com a... É ter que ficar na mão do Arubo, cara! Entra e fica na mão do Arubo, porra! O problema passou por ali, mano! A minha querida rega! Que arma ruim, mãe! Que arma ruim, mãe! Que arma ruim, mãe! Fua! 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 Peraí, deve ter morrido ali. Valei. Vai, vai, vai. Outro cara matou. Cara, que sufoco, velho. Que sufoco, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 não a arma de merda demora para tirar como que eu matei esse bosta caralho não ele me deu um tiro e acertou bem e me matou direto um tiro seria seria como se fosse um making of esses vídeos que eu acabei de mostrar então quer dizer em vez de mostrar o que deu certo eu tô mostrando tudo que deu errado até porque nos erros que a gente aprende a melhorar certo um abraço gostou do vídeo dá uma curtida e até a próxima e aí o trabalho big e aí e aí e aí